Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre violência contra a mulher. Nem preciso dizer o quanto essa chaga social é incômoda e tem aumentado exponencialmente a cada ano, apesar de toda a preocupação da sociedade com o assunto. Vamos falar disso em dois filmes. O primeiro, A Cor Púrpura, de Steven Spielberg, 1986. Nesse filme, a violência contra a mulher aparece como algo que tinha o aval da sociedade patriarcal. E o que era a sociedade patriarcal? Homens machistas e preconceituosos que entendiam o seu preconceito, o seu machismo, como algo absolutamente natural, e a mulher como alguém que deveria ser subjugada, submetida aos caprichos do homem. Nesse filme, a Whoopi Goldberg interpreta a Sally, uma garota de 14 anos, que é submetida aos abusos sexuais do pai. Ela acaba ficando grávida, concebe dois filhos do próprio pai e, num determinado momento, o pai a entrega para um homem muito mais velho para poder se casar, afastando ela dos dois filhos, além da sua irmã, uma pessoa a quem ela amava muito. O homem mais velho a quem ela foi entregue é o Albert, interpretado pelo Danny Glover. Então, aos poucos, a Sally vai tomando consciência do seu valor e também recuperando o amor pela vida, colecionando alguns pequenos momentos de alegria. A figura de Sally é o conceito e imagem da ideia de que a esperança nunca morre, porque ela entende que, nesse mundo, para ser feliz, não se pode deixar de lutar nunca. A felicidade, para ela, é algo que só viria através de uma luta constante. A cor púrpura no filme é a cor do respeito, é a cor da dignidade, é a cor da devoção, é a cor da transformação. Por tudo isso, a Sally passa no filme e deixa para nós uma poderosa lição de vida. O outro filme, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, um filme de 2011, o título nacional é perfeito para demonstrar o próprio teor do filme. Por quê? Porque nele, um repórter chamado Michael Blomqvist, ele, interpretado pelo Daniel Craig, ele é contratado por um homem para encontrar uma sobrinha desaparecida há 36 anos atrás. Esse homem é o chefe da família Wenger, uma família aristocrática, muito poderosa, da Suécia. Mas nessa empreitada, o Michael conta com a ajuda de uma mulher chamada Lisbeth Salander, interpretado pela Runei Mara. E ela é uma espécie de cyberpunk. A figura dela passa essa ideia e que ela sofreu abusos na sua infância e ela tem um histórico de violência contra a qual ela luta. Aquela família, a família Wenger, era cheia de homens que odiavam mulheres mais do que isso. Odiavam tudo o que elas representavam. Tinham medo de assumir que a mulher era igual ou que podia fazer tudo aquilo que os homens poderiam fazer. Então, para manter o seu status de poder, o seu lugar de fala, como se diz, eles bloqueavam as mulheres, matavam, estupravam, torturavam, faziam todo tipo de barbaridade. Eles eram homens capazes de fazer qualquer coisa para subjugar as mulheres. Então, esse filme, ele apresenta um quadro de hipocrisias patológicas, de uma sociedade cheia de pessoas morais, pessoas socialmente íntegras, mas que, entre quatro paredes, cometem as maiores atrocidades e não tem nenhum tipo de pudor, vergonha, medo ou remorso daquilo que fazem. A Lisbeth, por sua vez, ela não aceita ser vítima. Em um dado momento, ela é abusada por um homem que deveria ser o seu tutor, um psiquiatra, porém, ela reage a isso e reverte a situação. Aliás, Lisbeth Salander é uma das figuras femininas mais vigorosas da história do cinema, uma das melhores que já apareceram nas telas. Então, tudo isso é para romper com esse ciclo infernal de ultraviolência. O Michael, junto com a Lisbeth, conseguem romper, conseguem descobrir os assassinos, conseguem desmascará-los e levá-los à condenação. É isso que esse filme nos ensina. Então, é isso. A cor púrpura e os homens que não amavam as mulheres são dois grandes exemplos que o cinema trouxe a respeito da violência contra a mulher e da luta contra esse mal corrosivo da sociedade. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho